Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje é um vídeo assim de dona de casa, que eu quero contar pra vocês sobre esse multiuso que eu tô usando aqui. É Sif multiuso, mais antibac, alta potência desinfetante. Aí, poder do álcool, limpa sem danificar, mata germes e bactérias, desinfetante para uso geral. E aqui a gente tem mais algumas instruções, poderoso na limpeza, imbatível no cuidado, casa limpa com apenas um produto sem enxágue, sua fórmula desenvolvida para limpar e desinfetar. Agora, aplique o produto diretamente na superfície, se limpe, em seguida passe um pano seco. Não é necessário enxaguar para as fúrgicas mais difíceis, deixar de molho, deixe o produto por alguns instantes, em seguida passe um pano seco. Tempo de contato para desinfecção, 10 minutos. Então, aí, gente, eu tô usando ele na minha mesa de vidro e no meu piso, que ele é marrom e ele mancha super fácil. Então, eu gosto bastante desses multiusos, porque eu não tenho muita paciência de passar pano na casa com balde e água. Então, eu prefiro usar um multiusos no chão, passar o pano molhado, e depois passar mais um pano. Usar luvas para sua aplicação. Eu achei ele bem suave para a mão, assim. Os ingredientes, princípio ativo, tenso ativo, não iônico, álcool, agente de controle, fragrância e álcool. Aí, o cloreto de bens alcoônico é o que faz a limpeza, né? Assim, o meu chão ele mancha super fácil, esse sif não manchou. Tem um cheirinho bem específico de sif que eu gosto bastante, que não é aquele cheiro enjoativo. O sif eu já conhecia. Acho que eu já usei um outro multiuso dele, mas não era dessa linha nova. E ele tem aquele de limpar o fogão, né? Que é cremoso e tem o outro em pó. Nunca gostei muito, porque eu acho que faz muita sujeira. Você tem que limpar e depois enxaguar. Eu prefiro esses multiusos e enxaguar, que eu acho muito mais prático, assim, para limpeza do dia a dia. Então, gostei bastante, assim, para limpar a cozinha, os móveis, assim, a geladeira, o banheiro, o piso. Fica tudo com um cheirinho de limpeza do sif, que é um cheirinho suave. E muito prático, né? Porque eu não tenho enxágua e realmente você vê que limpa. Então, aí fica a dica desse multiuso aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Não esquece de comentar se você já usou, se você já viu essa nova linha da Sif. Acho que está aí na maioria dos mercados. E eu paguei bem baratinho. Acho que foi R$3,00, R$3,00 e pouco. Já que eles em pó e em líquido, eles são bem mais caros, né? Esses multiusos, normalmente, eles são mais baratinhos. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Depois que vocês testarem, me falem. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.